Oi, gente! Oi, Rafinha, tudo bem? Eu já comecei atacando uma bola de fogo no papai. Ah, não, o papai tá de boa aqui. Não, esse é o sol. Olha o que eu tenho, eu tenho uma poção de sorte. O quê? Olha aqui minha poção de sorte. Eu vou tomar. Eita! Eu fiquei pequenino. Olha, o gnome. O Rafa não pega o papai, o gnome, o papapai. Gente, eu quero testar essa arminha aqui. Qual? Essa aqui. O Dedé ajuda o Rafa, vai. Vai, vai, Rafa, vai sim, vai. Mano, essa arma é muito legal, ela mata hit kill. Daí, se eu não me engano, ela faz um fantasma da pessoa. Fez mesmo. E esse fantasma... Ele me ataca! O fantasma do André... Espera, mas ele não consegue tirar dano de mim porque eu sou pequeno. Ah, não, agora ele tirou. Oi, meu xerana, tudo bom? O fantasma do André, ataca o André. Ai, eu morri. Aê, pronto, já tô pronto. Pai, mata o papai, cara. Não, 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 eu tô morrendo de verdade. É, mano. Eu agora tô pronto. Sério que você tava até agora pegando a arma do VT? Eu tava. Não acredito. Para, cara. Rê, vai. Para de que não... Ai, Rafa, eu tô pegando fogo. Ai, ai. Eu salvei o Biano. Você salvou o Biano? Ou você tá tentando matar o Biano? Eu salvei porque o Rafa ia te matar. Agora você vai morrer. Ai, Rafa. Ai, Rafa. Ai. O Rafa não vai me matar. Ele não vai me matar. Ai, me... Velóris. Velóris e Furiosos? Velóris e Furiosos. Ai. Velóris. Ai, Velóris e Furiosos. Dudu, você lembra que eu sou... Eu sou bonzinha, tá? O Rafa é fofinho, gente. Ele não trola ninguém, né, Rafa? Aham. Oi, Rafa. Ele não trolou o Dudu lá no Arsenal. Não, nem fofinho, né? Não. Não, né? Eita, eu tenho um super urso panda. Quê? Quero ver. Olha aqui. Olha meu ursinho. Olha, Rafa, o papai. Eu tenho um ursinho panda. Ele vai te morder, Rafa. Uau. 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 Vai morrer o dedo. Vamos, vamos passear. Sobe. Sobe no carpete. Aê. Uau. Aqui, Rafa, só que no carpete. Não, eu quero passear com o papai. O André virou o chaveirinho do Dudu. Boa. Boa. Vai, papai. Eu sou atirador. O que você está querendo aí, Rogério? Atira no Rogério, Rafa. Não, não, não. Não deixa ele pegar. Eu vou levar o meu caralho. Para olhar, tem que pagar. Não pode ficar olhando assim de boa. Mano, o Dudu tem alguma coisa nesse jogo contra mim, mano. Toda vez ele só bate em mim. Ele só bate em mim. Ai, continue. Pera aí, o Dudu falou alto aí, Rogério? Eu parei no tempo. O Dudu levantou a voz aí, Rogério? Não, o Dudu levantou a voz. E aí, Duduzão? E aí, Duduzão? Dudu, 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 Dudu. Ai, Dudu, você está me jogando para a Narnia. Ai, Dudu. Ai, Dudu. Ainda bem que eu não perco nada, Dudu, quando você me joga para a Narnia. Sim, eu faço isso de propósito. Por isso que eu faço isso com o Rafa, né? Não, não, não. Não estou gostando. Eu mato o Viano ou não mato? Não. Não mato, não mato. Peguei o Lucky Block, vaza, 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 vaza. Vaza, vaza. Ele pegou, gente. Não deixa ele sair de boa, gente. Retirada estratégica. Socorro. Socorro. Estou vivo, estou vivo. Rafa, pega o Dudu, por favor. Tá bom, deixa que eu pego o Lucky Block. Muito forte. Você vai pegar o Lucky Block. O que? Master. Vou. Master Omega. A de Robux. O que? Um, dois, três, três. O que? É o de Master. Não foi de Natal. O Rafa comprou a Lucky Block de Natal de Robux. Mas é de Void, pai. Não é de Natal. É de Void, não é de Natal. Eu vou abrir a Super Let's Ball. A B. Vai, Rafa. Quero ver você com todos os poderes. Oh, yes. Também quero. Vou morrer. Olha a musiquinha do Boss. Eita. O melhor é a musiquinha dele, né? Aham. Cara, esse Dudu é tão legal, cara. Esse Dudu é tão legalzão, né? Você prefere que eu mate ou eu faço isso? E eu não posso sair, porque o Dudu não deixa. Essa é boa. Meu Deus, eu sou do baleia, gente. Olha. Quem quer vir comigo? Eu. Eu. Vai lá com ele. Eu quero ser amigo do Rafinha. Ele falava que eu tinha o poder de parar um tempo. Sério? Olha ali. Boa, Rafa. Meu Deus, a musiquinha é muito boa. A Rafa conseguiu muitos poderes. Uau. Eu consegui um item super lendário. Melhor de todos. Qual? Esse item jamais foi visto por ninguém no mundo. Oh, meu Deus. Contemplem a minha frigideira. Pera, cadê o Rafa? O Rafa ficou invisível. Vocês estão zoando que o Rafinha ficou invisível, gente? Caraca. Não acredito. Ai. O Rafa pegou o poder de ficar invisível. Oi, Dudu. Apareci. Oi, Rafa. Como você tá? Não. Não. Que tiro é esse que eu acabei de dar? O que foi? Eu dei um tiro muito doido aqui. Ai, ai, Rafa. Oi, Andrézinha. Tudo bem? Você quer brincar? Vamos brincar? Rafa, olha os dois brincando ali, Rafinha. Vamos brincar, vamos. Olha uma... Ai. O André me jogou uma baleia. Ai, ai. Volta aqui, André. Volta aqui, André. Grave, André. Ai, é rogada. É invisível. Joguei. O que foi isso, Rafa? Eu vou ir pra Anárnia. O Rafa ficou doido. Vamos esconder. Gente, quem tá assistindo o canal do Rafinha pela primeira vez, pode se inscrever no canal do Rafinha, gente? Eu não começo, gente. Eu nunca te pedi nada. Ajuda o Rafinha a chegar do dentro dos inscritos, galera. Corre do Rafinha, corre. Corre, ele ficou invisível. Falei, Alva. Oi, Rogério. Oi, Rogério. Ah, Bianca. Piedade, eu nunca peguei esse vídeo. Você me matou e pede piedade, sério. Mas não foi eu que te matei. Foi você sim. Ah, não, Dudu. Não, Dudu. O Dudu se vingou por mim. Oh, yes. Não, o Rafinha vai me matar. Não. Não. Não, eu peguei o mundo. Pera aí, deixa eu parar o tempo. Agora eu peguei o item mais forte. Não, não, não. Eu peguei o item mais forte. Quero ver se Dudu vinha agora. Biana, me protege, Biana. Deixa que eu te protejo. Me protege, Rafa. Pera, pra onde foi minha baleia? Ai, Rafa. Eu tava procurando pra onde foi a baleia que eu soltei. Ah, ela tá ali, ó. Em cima do André, ali, ó. Oi, Rafa. Oi, Rafa. Ó, vamos conversar, vamos, 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 vamos. Vamos conversar, vamos. Ó. Oi. A gente pode ser amigos, né, Rafa? Ó, eu vou conversar com essa espada, tá? Tá, e eu vou conversar com essa daqui. Boa, Dudu. Você é um cara legal. Você não pode me matar? Por que não me pode te matar? Ai, não, ele me botou o seu pé. Ah, não, Dudu. Uuuu. Não, Rafinha, não. Eita, nós. Esse Dudu é um cara legal. Ele é legal, né, Rogério? Ele é tão legal, cara. Olha como Dudu é legal, cara. Esse Dudu é tão legal, você é um cara. Dudu é uma boca na árvore. Ô, Dudu, vamos conversar, tá? O que foi, Rafa? Ó, eu tirei esse tapete. Não, por que você quer que eu tire esse tapete? Não, sai de pertinho. Ó, chegou um pouquinho pertinho. Ele quer conversar com você, Dudu. Por que é um pouquinho pertinho, Rafa? Vamos conversar com essa espada. Não, essa espada machuca, Rafa. Não, eu não vou te atacar. Certeza? Certeza. Põe? Caiu de madura aí, Bianca. Ah, 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 ah. Ah, não. Ah, não. Ficou tudo branco. Ah, 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 ah. Ai, caiu, Rafa. Parece uma mosca. Essa arma é muito forte. Bem igual uma mosca quando decoca. Vai, vai, vai. Eu só quero duas armas. Não me mata, não me mata. O que, Rafa? Quero ver. Bum. Essa arma é forte? Aquela bomba. Eu tenho uma arma que ela dá um clarão, mas ela não mata, olha. Olha a bombinha. Ai. Foi tua arma que fez isso, André? Deixa a tela branca? É, deixa a tela branca. Oi, Rafa, olha a minha armadura. Vou deixar essa tela branca. Quer ver usar ela não, André? Quer ver usar ela não, André? Vem, André. Vem, André. Você já viu aqui. Ó, vou tentar ir. Vum, 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 vum. Gente, tenta dar uma papainha que eu quero. Pera, minha arma tem poder. Oi, amiguinho. Como você tá, tá bem aí? Eu tô... Ai, não, Rafa, não. É, agora ele não tá mais, né, Rafa? Se você matar ele, ele não vai lá. Rafa, volta, Rogério. Rafa, volta, Rogério. Ah, na moral, gente, o Rogério pulou no Void. É melhor um fogão viva do que um corajoso moço. Rafa, olha a minha super espada. Não me mata, não me mata. Tô com inventaram muitas armas. Muitas armas? Caraca. Quero ver o poder delas. Ó, vou ter essa... Pireiro... Essa... Daqui. Oh... Oh, mano. Oh, esse não tava combinado. Ele parou o tempo e parou todo mundo. Eu tô sem nada na mão, você vem me atacar. Vem, vem, Viana, vem. Tô vem. Tô vem, André. Não, o Rafa não apareceu. Ah, mano, o Rafa me mata, quando eu pego tudo. Ai, eu matei o Rafa? Matou. Meu amigo, eu matei o Rafa, ele perdeu tudo. Não, 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 não me foca. Não me foca. Não me foca. Gente, o vídeo do Rafinha acabou por aqui. Deus abençoe quem assistiu, o Rogério. E eu, o Rogério, morremos juntos. Tchau, Rogério. Deus abençoe, gente, por assistir o vídeo do Rafinha. E até o próximo, galera. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Cadê o Viano?